Eu peguei o Neymar começando no Santos. Eu vi o Neymar fazer o cara sentar, levantar e sentar no mesmo, na minha frente, assim. Cara, eu convivo com o Neymar na seleção. O Neymar cair em campo, vou tentar cavar falta pra fazer gol. Ele muda o comportamento. O Neymar da Copa América não cai. Ele quer ser esse protagonista de fato. O Neymar começou muito cedo. Você tem com 17 anos uma carga de um cara de 30. É difícil. Talvez a gente tenha muita má vontade com ele. Se um dia ele ganhar a bola de ouro, nós vamos falar. É, também o Messi e o Cristiano não quiseram. Uma coisa que não dá pra falar, que ele se omite. Ah, ele é criticado, ele tá em uma fase, mas ele tá se doando, tá querendo, tá buscando. Do que o cara que é talentoso e aí tá, tô numa má fase, eu não vou sair mesmo do time. Então ele se encosta muito nisso. Então eu acho que tem esses lados que a gente tem que observar dele também.